O vizinho meu É mau contato, Xandeco, velho Tem hora que quer vir, tem hora que não ver Que saudade, que saudade de uma flor que eu conheci Ai, 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 vou morrer de amor por ti Que saudade, que saudade de uma flor que eu conheci Ai, 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 vou morrer de amor por ti E essa também tá no CD novo, moça Meu cavalo, ventania, depor a marcha trotada Meu coração bate, bate, sem você não vale nada Meu cavalo, ventania, depor a marcha trotada Meu coração bate, bate, sem você não vale nada É, eu gostei do meu Tira o leite e leva a rosa Diz do sol de nascer Meu coração passa o dia Sou doce e tem que querer Tira o leite e leva a rosa Diz do sol de nascer Meu coração passa o dia Sou doce e tem que querer Perra o toro no rodeio Tira o leite e leva a rosa Diz do sol de nascer Meu coração passa o dia Sou doce e tem que querer Perra o toro no rodeio Tira o leite e leva a rosa Diz do sol de nascer Meu coração passa o dia Sou doce e leva ao amor primeiro Música Música E agora sim, porquinha Fala, Fernandinho Vai esquentar o couro de verdade Credo, homem Vamos dar um pulinho ali fora Fazer o que, compadre? Vamos acender o pinto Música 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 Música